O que é o que é o Brasil? É o que é o Zé O Dayana Anotá na Grimana Sani mamás, mamás, mamás Se me falha, Pó, já me dizem DJ Moti Saadia Rega Alepa DJ Tai Calderón Já também estou fazendo Vem que eu vou ter Eu quero ir Vamo lá DJ Vamo lá DJ Vamo lá Vamo lá Quando você gostar Ele quer que eu peguei Quando você gostar Quando você gostar A manifestação Búspios Por berço O dela O dela Búspios La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, la Oh, oh, kardeş Sente a luz E mostrar Alegria Ordem A CIDADE NO BRASIL A palavra, a palavra, a palavra Eu quero que eu me acorde Eu quero que eu me pus em aleatão Eu gostava mesmo de sobrar Eu quero que eu me saia a casa Eu quero que eu me acorde É tão bom se encontrar É tão bom se encontrar É tão bom se encontrar Na Enya Brasil É tão bom se integrar Do meu serviço ser vivo É tão bom se encontrar A alegria do Brasil É o povo se pegar E a alegria do Brasil É a alegria do Brasil E o Senhor, o Senhor da Brasil 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 O Senhor da Brasil